Tudo bem com vocês? Já deixa o like e se inscreve no canal. Estamos aqui para mais um vídeo de Dino Bash, depois de um tempinho. E se tá saindo um som de vento, galera, desculpa. Tá ventando um pouco aqui? Mas vamos lá. O fogo do vídeo de hoje é o Rambo. Infelizmente, galera, não tive tempo esse final de semana. Essa semana em si, não tive tempo pra farmar. Mas eu prometo, dessa vez eu prometo pra vocês, que semana que vem, que semana que vem, eu vou tá cheio de moedas e vou deixar o que? Braque o mais forte que eu puder, o Rambo mais forte que eu puder e tentar melhorar os cheiros pro máximo. Por que tem um bicho, aquele lançador de pedra? Vamos dizer, lançador de galho, né? Com proteção agora. Agora eu vou deixar mais difícil ainda. Eu mandei um esteigo, galera, só pra não deixar não ficar muito difícil. Também precisa alguma coisa pro tiro de cura, né? Porque não dá no Rambo. É realmente não dá no Rambo. Já mira aqui. Mostra mais aqui. Pega aqui. Eu tô meio gripado, viu, galera? Mas isso aí é uma voz meio estranha, porque... Tô muito gripado. Não tanto, na verdade, né? Vamos lá. Mira aqui. Ai, não, ainda tenho que recuperar a vida. Deu. Ó, pelo menos recuperei a vida do esteigo. Ele ainda não conseguiu dar um dano a mais. Vai, esteigo, você tem que cuidar desses aí de cima. Isso, esteigo. Acertou? Boa. Deixa eu mirar aqui. Opa, acertei ali sem querer. Rambo vai finalizar? Infelizmente não, né? O esteigo já finalizou. Acabou aquele cara de cura. Acabou? Não? Outra. Tá bom, viu? Deixa eu mandar um... Um bráquio. Olha, dessa maçã. Manda alguns raptors. Só três. Oi, essa moita. Eu não gosto de toda essa moita, galera, porque... Ela só toma um dano. Quer dizer, ela fica um dano sem tomar, né? Fica sem tomar um dano. Rambo? Mas é que eu tirei o cheiro de fogo. Quer dizer, o cheiro de gelo. E aí, ficou vivo esse cara chato aí? Fogo? Fica vivo? Mas eu mirei no brato. Por que o cheiro de cura caiu ali? Vai entender. Deixa eu mandar outro brato. A gente tá curtindo, né, galera? Três minutinhos. Sério, Rambo? Rambo não. Estego? Estego morreu por ele. E ele matou o Estego. Agora, o último álbum. Ó. O cara já veio correndo. Rambo acaba com isso aí. Rambo acaba de boa. Acabou? Cara contra a proteína. Vista rápida do Rocky. Obrigado, Rocky. Rocky é o Rambo melhorado, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. Esse novo jogo tá me dando promoção do Rocky, mas... Não vou conseguir, né? Nossa, ainda faltou... Cinco dinossauros pra eu usar. Foi cinco? Ou foi seis? Não vi se foi... Se eu usei quins ou quatorze? Deixa eu ver aqui. É, eu usei quatorze. Falta seis. Vambora lá. Deixa eu ver. O dinheiro que eu tenho... Eu vou melhorar já. Que é a melhor coisa pra melhorar. Depois que eu melhorar o Bráquio e o Rambo. Pro máximo que eu conseguir. Que eu acho que o Rambo só vai ser mais um, né? Por causa do Estego também. Aí eu vou ter que melhorar os tiros. Assim que eu melhorar os tiros, vou ter que jogar bastante. Pra chegar na fase 45 e conseguir melhorar o Estego. E provavelmente o Rambo também. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se vocês ainda não deixaram, se inscreva no canal. Se vocês ainda não são inscritos. Ou compartilhe o vídeo com seus amigos. E eu amo você que muito. Muito obrigado por ter visto até aqui. Tchau, galera. Fui! Tchau, tchau.